Olá pessoal, hoje vamos falar de algumas situações de intestino que estão sujos, que estão comprometidos, onde não absorve mais os nutrientes que provém da alimentação. Você vai ver a diferença do normal para um comprometido, por isso que eu sempre falo. Primeiro, fazer um detox, uma limpeza por dentro, a limpeza hepática, onde limpa os rins, limpa o intestino, vesícula e fígado. Porque não existe chá, não existe remédio, não existe suplemento, nem atividade física que seja eficaz diante de um intestino ou os órgãos internos comprometidos. Tem que fazer uma limpeza primeiro, tirar os parasitas, aí sim você entra com a alimentação correta, você entra com suplementação, paz de espírito, saúde emocional, atividade física. Mas primeiro, um detox. Sem o detox não funciona. Então você vai ver agora as diferenças de um intestino limpo. Então você vê aí um normal, onde o tubo está limpo, você vê os vasos sanguíneos, você vê todas as velocidades que são essas ondulações. A pessoa que tem um intestino assim está de parabéns. A primeira situação é fezes irregular, é uma mulher de 35 anos, com doença de pele, dor de cabeça, síndrome de fadiga crônica. Você vê aí as fezes agarradas na parede do intestino, é um absurdo. Isso aí parece uma coisa nojenta, mas é uma realidade hoje nos dias atuais. Então tem que fazer uma limpeza várias vezes para eliminar isso aí. Outra situação aqui é um homem de 49 anos, com parasita, é obeso, tem diabetes, dores nas articulações, nervosismo. Você vê aí os parasitas caminhando por dentro do intestino, o intestino preto, cheio de toxina, de décadas de um estilo de vida errado. Isso aí abre as portas para diversas doenças. Tem que resolver isso aí, não adianta tomar remédio e nem chá. Outra situação aqui é de candidias, é uma mulher de 21 anos, ela tem imunodeficiência, alergia e asma. Tudo doenças como consequência. Aqui também é um homem de 58 anos, com pólipos, ele tem arritmia, asteroclerose, hipertensão. É um absurdo o intestino desse. Qual o médico que se importa com isso? Aqui é uma mulher de 45 anos, com constipação crônica, ela também tem câncer de mama. Vê o intestino por dentro como é que é. Tem que limpar isso aí várias e várias vezes. Até começar a ver os resultados. Aqui também é outra mulher, com 65 anos, tem câncer de mama. Você vê aí o intestino extremamente preto. Complicado isso aí. Tem que limpar isso aí para resolver. Então a mensagem que fica aqui é que a limpeza do colo, que a limpeza do intestino é a melhor coisa que você pode fazer para a sua saúde. Então você tem que ter isso em mente. E limpar seus órgãos, mais do que limpar sua pele sem tomar banho. Primeiro você tem que saber como estão meus órgãos por dentro. Eu vou limpar para depois eu ter saúde. Então é isso aí. Mude sua alimentação, mude sua vida e faça um detox.